Oi gente, mais um vídeo materno. Na verdade, acho que os últimos três vídeos foram maternos. Já faz algum tempo que eu tô falando que eu vou me adaptar, né, eu vou botar vários vídeos e tal. Vou! Então, até um pouquinho de paciência que uma hora eu consigo. E já faz um tempo, né, eu deixei aí um espaço, acho que de uma semana, de um vídeo para o outro, que eu detesto fazer, gente. Eu não gosto. Eu gosto de toda semana ter três vídeos. Esse é o básico. Eu gosto do tipo de um que fale de beleza, um outro vlog e daí um de maternidade. Mas, enfim, ainda não cheguei. Mas uma hora eu chego, gente, com fé. Eu, na verdade, agora eu quero ver, quero postar um pouco esse videozinho, que tinha até uma moça que falou comigo, depois ainda ela achou um outro vídeo sobre o Dove e tal. Agora eu não me lembro o nome dela. Eu lembro que eu respondi o comentário dela esses dias, mas agora eu não me lembro o nome dela. Mas, enfim, eu queria fazer um review, assim, dos produtos que eu tô usando na Elisa. A Elisa, ela tá com três aninhos, vai fazer... não? É três. Vai fazer quatro. Gente, é isso mesmo. Não, vai fazer três. Não, eu tô... é sério, eu tô viajando. Ela vai fazer três, não. Não vai fazer quatro. É porque eu comecei a lembrar, a pensar em todos os aniversários que eu fiz. Não, mas peraí, eu só fiz dois aniversários até agora. Como é que ela vai fazer? Não, ela vai fazer três anos, gente. Três. Três aninhos. Ela tá com... ela vai fazer três agora, dia 26 de fevereiro. E, inclusive, eu vou fazer uma festinha bem bacana e tal. E, então, ela tá com dois e o quê? Agora a gente tá quase em fevereiro, ela tá com dois e onze meses. Né? Mais ou menos. E... então eu quero falar um pouquinho dos produtos que eu tô usando nela. Ela tá com um cabelão. Se vocês nos seguirem lá no Instagram e tudo, que eu deixo sempre aqui embaixo o meu perfil no Instagram e tudo. Vocês vão ver que ela tá com um cabelo lindinho, né? Enroladinho, loirinho e tal. E eu acho muito fofo o cabelo dela. Eu sempre cuido muito pra que ela também tenha muito orgulho do cabelo dela. Pra que ela goste do cabelo dela. Então, eu sempre trato. E agora, na verdade, eu quis fazer esse vídeo dos produtos que eu tô usando nela, né? Porque... não só de cabelo. Na verdade, tem um produtinho aqui que não é de cabelo. Os produtos... dois produtos que não é de cabelo. Os produtos que eu tô usando nela... por quê? O da bebê é praticamente a mesma coisa. O da chaveirinho, né? A da Alice. O da Alice são os mesmos produtos que eu usei na maternidade. O cabelinho dela ainda tá bem ralinho. Ainda tá praticamente o mesmo quando ela nasceu. Ela tá agora com quatro meses. Ah, foi aí que eu confundi. Porque uma tá com quatro meses e a outra vai tá com três anos. Enfim, a Alice vai entrar aí pro quarto mês. E ela... mas ela tá igualzinha, assim. Os produtos eu mantive, porque o cabelinho continuou pequenininho. E tá tudo mais, mais. Então, eu mantive os mesmos produtos que eu... Eu tinha, que eu comprei pra maternidade. Que são os produtos da Johnson. Então, eu tô usando aquele da cabeça aos pés da Johnson. E tô usando o creme. Creminho também da Johnson. Continua a mesma coisa que eu usei da maternidade. E o óleo de coco. Né? Que eu uso como pomada de assaduras. Então, manteve a mesma. Nesses quatro meses eu não modifiquei. Já o da Elisa tem várias coisas bacanas diferentes. Eu até comentei que eu gosto de usar o Dove. Né? Que eu tenho um vídeo aí do Dove. Que eu uso muito na Elisa. Na verdade, eu uso só o Dove. Tentei fazer... comprar alguns outros produtinhos. Daí eu vou falar pra vocês aí como é que foi. Então, eu vou entrar com o Dove já. Já vou começar o vídeo com o Dove. O Dove Baby, né? A Elisa usa o shampoo e o condicionador. Ó, do Dove Baby. Gente, assim, eu acho que do mercado, sinceramente... Eu acho difícil um que tenha mais qualidade. O da Granada é muito bom. E o que acontece? Eu sou muito naquela questão do low pool, né? Eu gosto, assim, de produtos mais naturebas possíveis. Mais orgânicos. Até... Eu tô buscando aí uns produtos bacanas que sejam orgânicos e naturais pra elas. É que eu sempre prefiro. Entre... Assim, tem uma etapa, né? Uma escala. Tem produtos completamente naturais e orgânicos. Que esses estão no topo da minha lista. Se eu conseguir comprar esses, eu vou sempre priorizar esses. Aí tem o segundo, que se eu não conseguir achar os primeiros. Aí entra o low pool, né? Que são os produtos sem sódio, sem parafina líquida. Sem certos tipos de químicos que eu acho forte pra criança. Então, daí, se eu não consigo completamente orgânico, eu vou pra esses. Que é os low pool, que são os baixo químico. E daí, óbvio, se eu não conseguir nenhum dos dois. Aí, muito, assim, contra gosto, eu vou pros produtos normais. Mas, realmente, eu não gosto de usar produtos normais. Nem em mim. Muito menos nas crianças, sabe? Então, assim, entre os produtos de farmácia, realmente. Que não são orgânicos e naturais completamente. O Dove Baby, pra mim, é o que tá, sabe? É o que... Meu, o que há. Então, o Dove Baby, ela usa shampoo e condicionador. Eu comprei o sabonete líquido, gente, pra testar. Na verdade, eu tava em promoção no Sam's Club. Aí eu falei, ah, vou testar. Então, a gente comprou esse sabonete líquido da Fit Price. Não é low pool, não é natural. Ele é simplesmente um produto comum com os químicos comuns que tem aí no mercado. Aqui diz, né? Suave, testado por pediatra, hipoalergênico. Ah, é livre de corante, ó. Corante não tem. Então, algo aí de bacana. Corante não tem. Ah, e é livre de parabeno também. Olha que bacana. Primeira vez que eu vejo. Tô usando já faz quase um mês. É a primeira vez que eu vejo. Livre de corantes e livre de parabenos. Bom, seria aí um low pool. Deixa eu ver. Chega a ser um low pool. Parafina, laurete, sódio, sódio, sódio. Acho que não chega a ser um low pool, gente. Porque eu acho que tem sódio. Então, não creio que seja low pool, não. Porque tem sódio. Mas é livre de parabenos, né? Que é parafina e óleo mineral e livre de corante. Então, isso ainda é bacana e não tem sal. Mas tem aí uns sódios, uns sódios. Igual assim, acho bacana. É aí uma segunda opção, né? De novo, eu ainda acho que os tops são produtos naturais e orgânicos. Se você puder comprar esses produtos para os bebezinhos e para as crianças, é o ideal. Quis testar, é bacana, gostei. Mas fica nessa aí, no mesmo estilo desse aqui, que são os produtos de farmácia que você facilmente consegue encontrar. Porém, não são os orgânicos e naturais, que é, na verdade, o topo da lista, né? Mas é bacana. Ele rende bastante. O Paulo usa nas crianças, porque é ele que dá banho em toda tropa, né? Na verdade, menos nos maiores, que tomam banho sozinhos. Mas é bem legal. Gostei, gosto do cheirinho. Também o cheirinho é maravilhoso, gente. Então, recomendo. É bem gostoso. Então, Fischer Price, sabonete líquido e o Dove. De novo, dando sempre ênfase. Eu dou sempre ênfase nos orgânicos e naturais, tá, gente? Mas é complicado. Às vezes não acha, sabe? Eu sempre caço aí produtos naturais e orgânicos para as crianças, para mim. Mas não são ainda produtos que você ache com super facilidade, como você acha qualquer outro, né? Esse produtinho aqui da Elisa, gente, ela tem uns caixinhos muito fofos. Ela tem uns caixinhos assim no final. E eu achei esse produto, eu achei maravilhoso. Eu comprei para ela, tem até no meu cabelo. Meu cabelo também adora esse produto. Eu até fiz uma resenha dele. Vou deixar aqui embaixo a resenha dele. E vou deixar aqui embaixo também, quando eu falei sobre o Dove Baby, que eu uso na Elisa desde bebezinha. Eu uso na Elisa e eu adoro. Então, vou deixar também o vídeo aqui embaixo. E esse aqui, que eu fiz a resenha, eu gostei muito. Ele também é low pool. Não tem aí parabeno, não tem sódios fortes. E eu gosto bastante, que é esse Salon Line, né? Tô de cacho. E assim, eu achei que fica lindo. Eu uso uma vez nela, toda vez que lavo o cabelo dela, eu passo esse aqui pra pentear. É um creme pra pentear, né? E é super baratinho, gente. Custa... Nossa, não me lembro quanto custa, mas eu lembro que era barato. Então, assim, gostei. E é low pool, né? Não tem ainda aqueles químicos todos. Aí você fala, ah, mas não é de produto infantil. Gente, eu tinha essa mesma visão. Eu achava que o produto infantil era o apropriado, porque o produto infantil talvez não tinha os químicos que o produto adulto tinha. Na verdade, não é bem isso. Eu já vi produtos adultos serem muito mais saudáveis, e com muito menos químicos que vários produtos infantis, da linha infantil. Então, eu já não caio nessa, sabe? Então, eu realmente procuro agora low pool, né? Ou completamente natural e orgânico. Esse aqui é low pool, então eu prefiro mil vezes esse do que vários cremes pra pentear que eu já vi da Barbie, da Mini, e que eu olho atrás e vejo que nossa quantidade de químicos e parabeno e corante, e um monte de coisa, é enorme, entendeu? Então, eu prefiro mil vezes esse, que não é indicado pro público infantil, porém, pra mim, é muito mais saudável do que muito creme pra pentear e que é indicado e é cheio de químico, sabe? Então, esse aqui eu também uso na Elisa. Outro produtinho que também não é indicado pro público infantil, mas eu acho muito mais saudáveis que muitos que são, é esse olhinho, que é o do Garnier Fruits Super Óleo 8, ó. Esse aqui. Esse aqui, ele é um produto low pool também, e eu uso na Elisa, não uso sempre, esse aqui eu uso quando eu vejo que o cabelinho dela tá meio sequinho, eu passo esse olhinho. Gente, de novo, é a mesma história, eu prefiro mil vezes esse, que é low pool, que é com menos, não tem químico, não tem parabeno, não tem sódio, do que muitos olhinhos que eu já vi na área infantil ali, que eu já vi olhos pra pentear, que eu olho atrás e assim é cheio de químicos fortes, entendeu? Então assim, apesar de não ser pro público infantil, eu confio, prefiro mil vezes comprar esse, sabe? Então tá aí, da Garnier Fruits, e eu uso esse aqui na da Elisa também, tá? Ui, tava caindo aqui. Gente, agora são produtos que não são de cabelo, tá? Que eu uso na Elisa. Esse vídeo é da Elisa, tá? É que às vezes eu comento alguma coisinha da Alice, né? Que eu, igual eu comentei o do Dove, que eu comentei da Alice, mas é só um comentário mesmo, que o vídeo são os produtos que eu uso na Elisa. Essa colônia, ai gente, é a coisa mais cheirosa do mundo. Ai, desculpa, peraí, esse aqui eu vou deixar pra depois. Gente, que cheiro é esse? É da... Tem até o preço aqui. Esse aqui acho que foi minha mãe que comprou. Natureza, bebê natureza. Colônia suave, sem álcool, extrato de algodão e sem corantes, ó. Gente, a minha mãe acho que deu de presente pra Elisa. Ó, tá R$16,90. Ela pagou R$16,90 na farmácia, ó. Tá vendo? R$16,90. É esse aqui, ó. É um perfuminho, é uma coloninha. Eu acho, assim, não uso todo dia. Uso, tipo, quando ela vai passear, ou num aniversário, ou quando a gente vai receber visita, eu passo um pouquinho. Ou, às vezes, quando ela vê eu passando, né, os meus perfumes, e ela também quer, ah, eu vou lá, pego dela e passo nela. Que é esse aqui. Então, é colônia. Gente, o cheirinho é delicioso. E é próprio pra... É infantil, né? É um produto infantil. E é muito gostoso. Mas, de novo, não passo sempre, tá, gente? Assim, é só, assim, esporádico. É, tipo, duas vezes por semana, no máximo, que dá. Né? Então, tá aí. E o cheiro é maravilhoso. Eu gosto muito desse perfuminho. E ela também adora, né? Que ela se sente toda, toda perfumada. E, gente, deixa eu falar uma coisa dessa loção. É uma loção hidratante da Calêndula. Na verdade, quem... De Calêndula. Quem sempre me dá essas loções é a minha sogra. Na verdade, é a avó. Minha sogra-avó, né? Porque é a avó do meu marido. E ela... Eu não sei, eu já vi pra comprar. E é caro, gente. É da Natuclin, ó. Se chama loção hidratante Calêndula. Ó. É da Natuclin, tá vendo? Até onde eu busquei na internet, não são todos os lugares que vendem. É bem dificinho achar, sabe? E as poucas vezes que eu achei, era tipo 40 reais, assim. Pra uma solução hidratante, eu achei meio caro, 40 reais. Eu imaginava que fosse aí 15, 16, sabe? Mas não, é 40. Então, ó. Da Natuclin. E ela sempre... Eu não sei onde ela compra. Ela tá sempre com um pote. E ela sempre nos dá. Gente, isso aqui... Eu, quando recebi a primeira vez, eu não dei muita bola. Só que quando eu comecei a passar nas crianças... Nas crianças que eu digo só na Elisa, né? Praticamente. Quando eu comecei a passar na Elisa... Nossa, começou a... A mágica acontecer, assim. Porque a Elisa tem muito, assim, de bichinho morder. Então, às vezes, você vê que ela tá coçando um lugarzinho. Aí você olha, tá cheio de bolinha vermelhinha, sabe? Ou não sei onde os bichinhos mordem. Na verdade, ela vive sentando no chão. Então, tem muita mordida de... De... Formiga, sabe? Ou, às vezes, de... Mosquito, mosquitinho, sabe? Então, vira e mexe, ela tá com uns vermelhinhos, assim, no corpo. Gente, isso aqui limpa e branqueia de uma forma que eu não acreditei quando eu vi a primeira vez. Então, assim, quando você olha o potinho, você nem dá muito, sabe? Agora, eu, na verdade, cheguei numa de passar sempre. Então, assim, sempre que dá, eu vou lá e passo. Entendeu? Tipo, é uma mordida, eu não sei o que, nem sei que mordida que é direito. Já tô passando porque limpa, gente. De um dia pro outro, assim. Você vê que o que tava irritado, vermelho, já abaixa, sabe? E daí eu comecei a passar o que aconteceu. Deixa eu contar uma história agora pra vocês. A Alice, eu sempre passo aquele hidratantezinho do Johnson's, né? Que eu sempre uso o kit todo do Johnson's, gosto daquele kit da cabeça aos pés. E a loção hidratante. Então, é uma loção hidratante que já é própria pra bebê recém-nascido. E eu continuo usando ela e sempre gostei. Só que ela tava aqui embaixo, porque ela vomita e aqui fica sempre molhadinho, né? E aqui começou a assar muito. Aí eu passava, até um certo ponto dava certo. Mas chegou uns dias que passou, não dá certo mais. E eu continuava vermelho, continuava assado. E eu passava aquele creminho e não dava certo. O creminho da Johnson's. Aí eu comecei a passar pomada de assadura. Sabe? Aquelas pomadas já, quando a assadura já tá, né? Já tá assado, eu comecei a passar. Deu uma melhorada, mas ainda assim não tava bem, sabe? Daí eu falei, quer saber, eu vou tentar isso aqui. Aí eu peguei um pouquinho desse creminho e passei só aqui embaixo, assim, nela. Pra ver o que acontecia. Gente, branqueou. De um jeito que acabou. Não tem mais nada. Assim, se manter sequinho, agora não assa, sabe? Branqueou. E foi isso, então, sabe? Que melhorou. Igual eu não gosto de passar nela, porque eu acho ela muito novinha. E eu acho que esse, sim, é um creme. Ele não é um creme natural. Ele não é um creme, ele tem parabeno, né? Tem parafina líquida, inclusive. Não gosto de passar. É só realmente, em casos assim, que eu passei aí na Alice de 4 meses, passei assim embaixo. Mas não curto passar, porque, a não ser que seja natural, né? Um creme natural, ou pelo menos um low pool. Que existe até... Aí você fala, ah, meu louco é de cabelo. Não, na verdade, até existe cremes também, que você pode procurar, que não tenha parafina líquida, que não tenha, né? Cremes hidratantes. Mas, assim, usei porque realmente tava... Eu passava de tudo e continuava o queixinho dela assado. E esse deu certo. Mas também não sou de passar muito, porque eu sei que esse creme não é um creme, né? Que não tenha aí, né? Que tenha coisas naturais, na verdade. Mas, gente, ele é ótimo. A Elisa, que sempre tá picada, eu sempre uso nela daí, sabe? Porque ela tá sempre com umas picadinhas. Então, super recomendo. Da Nato Clean. Tá? De Calêndula. E é isso. Esses são os produtos que eu tô usando na Elisa. Continuo, então, os que eu ainda tô desde sempre. É realmente o Dove Baby, né? Agora usa perfume, não. Usa perfume, sim. Não, vem aqui, ó. Vem aqui mostrar os seus cabelos. Olha lá. Gente, na verdade, o que aconteceu? A minha câmera acabou a bateria. E eu fui lá carregar um pouquinho. Aí eu vou finalizar esse vídeo com a Elisa. Eu falei, lá que eu tô falando dela, eu vou finalizar com ela. Né, meu amor? Olha lá que linda que você tá. Agora você faz o seguinte. Você vira assim pra mostrar os cabelitos. Vira lá. Olha lá pra trás. Olha lá. Isso. Olha lá pra trás, ó. Esse é o cabelinho da Elisa, gente. Tá aqui. Eu vou finalizar o vídeo com ela. Olha aí, ó. Então, esses são os cabelitos dela. Né, meu amor? Sim. Tá aí. E o papai faz sempre assim, ó. Pra incomodar. É isso, gente. Tá aí a Elisa. E nada mais justo de finalizar o vídeo com ela. Né, meu amor? Sim. Já que eu tô falando dela. Sim. Né, sim. Sim. O que é aquilo ali que ela traz? Batom. Não é batom. Ela fala que o esmalte é batom, gente. É esmalte. É esmalte. Isso. Acertou. Esmalte. Ai, os cachinhos. Olha lá pro esmalte pra eles verem do cachinho. Ó. Os cachinhos. Né? Então tá, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem perfume. É. Tem perfume. Mostra o perfume. A mãe já mostrou o perfume. Posso usar o perfume? Posso usar o perfume? Pode. Pode usar. Daqui a pouco eu passo em você. É isso, gente. Obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau. Dá tchau. Tchau. Tchau assim. Tchau. Tchau. Não, mas eles não tão lendo você dar tchau. Aqui. Tchau. Tchau.